Antes de começar a nossa oração, recemos um Pai Nosso a pedir pela paz. Pai Nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pau Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Eu também te quero ouvir, te quero falar nestes dez minutos de oração. Peço-te ajuda, Senhor, para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Inmaculada, San José, meu Pai, Senhor, Anjo da minha guarda, intercedai por mim. Nesta primeira semana da Páscoa, tivemos oportunidade de meditar. Estamos a meditar. Estas duas aparições, Jesus, resucitaste, aleluia. Resucitaste e apareceste a santas mulheres, aos apóstolos, aos discípulos de Maús. E hoje, precisamente, San Marcos faz um resumo. Un resumo interessante, porque nos manifesta a atitude dos apóstolos, aqueles mais íntimos. Contanos, Marcos. Jesus resucitou na maña do primeiro dia da semana e apareceu, em primeiro lugar, a Maria Madalena. Não aparecen aqui as outras santas mulheres, só aparece a Maria Madalena. Ela foi anunciar aos que teñan andado com ele e estavam mergulhados em tristeza e pranto. Realmente, a descrição de San Marcos é muito viva, tristeza e pranto. Posivelmente, também, teñan a consciência um bocadinho pesada, porque teñan fulido, verdade? Mas, não vamos agora a entrar. Não queria, este não era o tema, não vou criticar os apóstolos desta vez. Eles, os apóstolos, ouvindo dizer que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não acreditaran. Depois disto, manifestose con aspecto diferente a dois deles, os discípulos de Maús, que foran anunciar também aos outros, mas também os apóstolos não les deran crédito. Por fim, mais tarde, apareceu aos onze, quando eles estavam sentados à mesa e censurou-os pela sua incredulidade e dureza do coração, porque não acreditaram naqueles que o teñan visto resucitado. Realmente, é um resumo muito resumido, muito gráfico de como era a atitude, e os apóstolos, descrentes, realmente, não confiaban muito, ou pelo menos o medo, o receio, estaban sem saber o que fazer. E diz, tu, Jesus, censura-os. Mas o que queria é ver como, mesmo a seguir, con essa censura que tu fazes aos apóstolos, a seguir, voltas-les a lembrar por que os teñas escollidos, Senhor. E lhes dices, id por todo o mundo e proclamai o Evangelho a toda a criatura. Teñan sido escollidos por ti para uma missão, para os enviar a pregar e que eles, por sua vez, enviasen outros. E assim, até os nossos dias, até os nossos dias. Essa vocação que escolheste para que fossem santos e para os enviar a pregar. E isto continua a ser assim, continua a ser assim. Mesmo con os nossos defeitos, mesmo con os teus defeitos, tu que me estás a ouvir, con os meus defeitos, que os conheço bem, bueno, os conheço bem, eu gostaria de conhecerlos melhor e gostaria para lutar con mais força. Conhecías tu, Jesus, aos teus apóstolos, como me conheces tamén a mí. Mas não por isso, pelos meus defeitos, pelos meus defeitos, pelos apóstolos, que até os censuras, não os louvas, censuras teus apóstolos. Mas não perdes a confiança neles. Que bonito. Jesus, muito obrigado, porque tu não perdes a confiança em mim, mesmo con os meus defeitos, con os meus fallos, con as minhas quedas, con os meus pecados. Tu escolleste aos apóstolos, como me escolleste a mí, como te escolleu a ti, que me ouves, desde toda a eternidade. Não soubeu a dizer, em São Paulo, que na carta aos Efésios, logo no principio, dá grazas a Deus, e diz, bendito seja Deus, Pai de nos Senhores Jesus Cristo, que nos abençou do alto dos seus, con toda a benção espiritual em Cristo, escolléndonos neles, antes da criação do mundo, para sermos santos e inmaculados aos seus ollos, pelo amor. A mente é um mistério, esta da vocação, é um mistério, no sentido, que tu, Senhor, Jesus, nos escolles, para sermos santos, nos escolles para uma missão, darmos exemplo, levar essa luz a outros, a pesar dos nossos defeitos, é um mistério. Escolles desde toda a eternidade, sabendo que, com a nossa liberdade, ou com o nosso mal uso da liberdade, às vezes vamos fallar, mas, tens confiança, confias em nós. Obrigado, Jesus, por confiar em mim. Tu que me ouves, agradece também a tua vocação, tua vocação crista, essa vocação de escolla, escolla que depois pode ser concretizada noutras concretizações de essa vocação crista, mas já foste escollida, escollida para ser um bom cristão, uma boa crista, pelo menos. Digo pelo menos, porque isso é o básico. Depois, o Senhor nos pode pedir mais coisas, nos pode, e cada dia nos pede que concreticemos e que nos entreguemos mais. muito obrigado, Senhor. Aqueles apóstolos recuperaram a alegria. Jesus censurou-lhes, confirmou essa missão e ficaram cheios de alegria. e eu pensava como é bom voltar a estar felizes. e só somos felizes quando vivemos verdadeiramente a nossa vocação com fidelidade. Quando sabemos responderte a ti, Jesus, que sim, quando somos generosos, assim somos felizes, cumprindo a tua vontade, lutando por cumprir a tua vontade. e eu me perguntava que empenho ponho para ser fiel a minha vocação? Como me esforzo en cada dia para ser mais santo, para ser melhor? Me lembrava de um ponto uma frase de San José María no livro Caminho que lembra e diz que empenho pon os homens nas suas coisas terrenas. Pensemos cada um nas coisas terrenas humanas que temos entre más de trabalho ou de lacer, de diversão, de desporto, que empenho ponmos realmente muito, muito. e concretizaba agora a seguir. Quando tu e eu, dizia San José María, pusermos o mesmo empeño nos asuntos da nosa alma, teremos uma fé viva e operante e não haverá obstáculos que não venzamos nos nosos emprendimentos apostólicos. Senhor, que seja fiel, que me empeñe, que poña ese todo o meu esforzo todos os meus sentidos em amar-te e em amar os outros, em ser fiel à minha vocação. E, porque tu me escolleste, Senhor, e se alguma vez me vem a tentação de abandonar, me vem a tentação de deixar tudo que te procure, que te procure, perante as dificuldades que encontro, que todos encontram, que eu te procure, Senhor, porque tu me amas, tu me ayudas, tu me acompanhas. Que eu te ame, Senhor, que eu te ajude, que eu te acompanhe. dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos, inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, santo-se meu Pai, Senhor, ano da minha guarda, intercedai por mim. Minha Mãe